Prepare tomate dessa forma da próxima vez, fácil, econômico e fica pronto em menos de 10 minutos. É isso mesmo, fica aqui até o final para aprender essa belezura de receita. Vamos aprender? Vamos começar cortando em rodelas um tomate grande. Já chega compartilhando muito esse vídeo para você continuar recebendo todas as outras receitas, tá bom? Feito isso, vamos alar 50 gramas de queijo mussarela. Prontinho meus amores, agora em um recipiente pequeno vamos adicionar 3 ovos inteiros. Em seguida adicione uma pitada de sal. Após isso, pimenta do reino preta, tá? E orégano. Bata bem usando um garfo. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Eu estou curiosa para saber até onde essa receita chegou. Eu me chamo Joyce e falo direto da Paraíba. Agora em uma frigideira vamos adicionar um pouco de azeite de oliva. Com o pincel vamos espalhar bem esse azeite. Em seguida adicione as rodelas de tomate. Todas que couberem na sua frigideira, tá bom? Após colocar todas as rodelas, adicione sal por cima de todas. Feito isso, depois de um tempo, vire as rodelas para dar uma fritada no outro lado. E o beijo especial de hoje vai para Genildo Trindade, de Guarujá, São Paulo. E para Tereza Raquel, de Recife. Muito obrigada por nos acompanharem e fazer o meu trabalho valer, tá? Um beijo. Agora vamos adicionar a nossa mistura de ovos por cima das rodelas de tomate. Em seguida adicione o queijo mussarela que também já preparamos. Tampe a frigideira e deixe cozinhar em fogo baixo durante 10 minutinhos. Aqui os 10 minutos já se passaram. Deixa eu mostrar para vocês o resultado dessa receita. Olha só pessoal, que delícia. Ficou muito saborosa, né? E muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho